Selva Guerreiro na Real Brasília Jiu Jitsu com o professor Márcio Esgato Tudo bem galera? Tudo tranquilo? Galera, hoje eu tirei pra fazer umas revisões do serviço de consultoria online Tirei não, quase todo domingo eu faço, né, essas revisões E não ligo o som não que o pessoal tá no churrasquinho lá, na quebrada É assim mesmo, né, o pessoal curtindo, domingo, final de tarde, beleza? E resolvi fazer esse vídeo curto aí sobre articulações e jiu jitsu A importância de você conhecer o seu corpo para qualquer esporte Principalmente pra nós do jiu jitsu, certo? Então vamos lá, articulação Quase, é, grande parte dos golpes do jiu jitsu são ligados a movimentos de alavanca Essas alavancas são impostas em cima das articulações Vamos usar um exemplo básico, né O armelok Armelok é uma chave de braço, certo? Onde você estende o braço do seu oponente e Joga a articulação no sentido ao contrário, né Homoplata, articulação do ombro Então o que a gente tem que entender e é bom estudar para o praticante de jiu jitsu Deixa eu abaixar um pouquinho aqui Para o praticante de jiu jitsu Estudar essas articulações e quais são os movimentos possíveis para se fazer Você entendendo isso, você vai ter mais chance de pegar o seu oponente Finalizá-lo E vai saber se defender melhor também E vai saber segurar o movimento se você tiver lesionado Por exemplo, se você tem uma lesão no joelho E você sabe os movimentos que o seu joelho pode fazer ou não E em qual determinado movimento ele está doendo Você consegue adaptar o jogo para que você continue treinando Sem continuar se lesionando Então é muito importante você conhecer o seu corpo em qualquer esporte E no jiu jitsu principalmente Para nós, é lógico Articulação, não se perca Sempre que você tiver a oportunidade Vê algum vídeo Pega algum trabalho Ou liga para mim Ou faz algum comentário que a gente tenta responder Geralmente não é ensinado a parte teórica Geralmente não é ensinado a parte teórica dentro das aulas Isso é para o aluno que quer se aprofundar mais um pouco Mas é uma dica também Isso vai ajudar no teu jogo Com certeza Na hora que você começar a enxergar os pontos de articulação Você vai melhorar o seu jogo Né? Esse dia, no vídeo anterior Eu fiz uma luta com faixa branca arraba Né? E se vocês perceberem No finalzinho da luta Eu estendi o meu braço Enquanto eu estava segurando ele E ele percebeu o meu braço estendido por completo E simplesmente deu uma pressãozinha Me assustou bastante, cara Isso é a hora que você percebe Que o aluno está começando a enxergar Os movimentos E o que ele tem que fazer Para vir a te finalizar e para te pegar Né? Para o professor Isso é de um orgulho imenso Porque você vê que o que você está passando Está funcionando Então novamente Vamos voltar no assunto de articulação É... A articulação está ligada no jiu-jitsu Desde sempre Né? O jiu-jitsu brasileiro Foi fundado em cima de movimentos de alavanca Né? Fundado não Adaptado Porque já existia O brasileiro foi adaptado em cima de movimentos de alavanca Visando fazer o mais fraco Superar o mais forte Certo? Então isso é a essência do jiu-jitsu Alavancas e articulações Certo? Esse é o primeiro vídeo Eu vou manter o nome desses vídeos aí Como... É... Articulações de jiu-jitsu E vou estudar E fazer outros vídeos relacionados Essa foi a nossa introdução Beleza? Forte abraço, guerreiro Pessoal, se inscreve no canal Acompanha Que vai ser bem legal Tem as minhas histórias lá na oficina Os treinos E as dicas É... Sobre consultoria online Lançamento da 3H Fighter Team Sports As camisetas Né? Agora Provável Talvez Nós retornamos aos treinos aí Eu acredito que no próximo mês Se Deus abençoar A gente consiga voltar Então a gente vai ter muito assunto pra conversar Um ótimo final de tarde a todos Né? Pra quem tá assistindo esse vídeo hoje Se você tá vendo um vídeo em algum outro horário Aproveita lá e se inscreve Segue vídeo a vídeo Pra você acompanhar as histórias aí Os Selva Da Real Brasília Jiu-Jitsu Professor Moisés Gato Um forte abraço Os